No vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo para um tour na famosa Praça 2 aqui do Rio de Janeiro que fica num vigário geral muito conhecida por ter muitas coisas maravilhosas de festas móveis, bandejas, flores artificiais, muita coisa incrível e com preço maravilhoso esse vídeo eu vou estar dividindo ele em três partes no vídeo de hoje eu vou estar mostrando os móveis pra vocês, tá? no vídeo que vai ao ar amanhã eu vou estar mostrando bandeja, vasos, todas essas coisas da parte de cerâmica e no terceiro vídeo eu vou estar mostrando a parte de flores artificiais, tá bom? então vão ser três vídeos então é isso, fiquem ligadinhos e vamos conferir gente, olha o preço desse trio de cilindro de R$259,00 por R$199,00, ó mesinha R$69,00 tem essa pequenininha por R$49,00, ó nessa loja aqui, ó toque decor, tem várias coisas ali dentro, ó tem mesinha aqui, ó essa mesa tá R$169,00 várias coisas nessa mesma loja, na mesma rua você vem mais pra frente e você encontra a mesma aqui também tem muita coisa de móveis, ó esse trio aqui, R$379,00 e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto